A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me lembra de chocolate com pimenta essa música É, é uma delícia Ela é atrelitão Eu gosto de novelas Maricona Maricona gosta de novelas Amei ela E ela só sorri pra quem ela gosta Ela é pior que eu Ela é minha geminiana Vem daí Então A autoestima é a mesma É o que mãe? Tô perguntando que eu achei bonita Você tá achando ela bonita? Belíssima, muito bonita Eu amei Eu amei Ela é bonita É bonito sim A pessoa que mais me parece no mundo É a minha mãe O cheio da autoestima dela E o coração do papai Graças a Deus É que dá um Me deem é o que é A minha mãe É a minha mãe E a minha mãe